Boa tarde a todos. Vamos, então, agora realizar a nossa 15ª reunião pública extraordinária da diretoria, que estava agendada, então, para 14h30. Nós deslocamos para as 15h. Só temos um item na pauta e, na sequência, retomaremos a nossa reunião ordinária. Eu solicito, então, o secretário que chama o item da pauta. Então, é o processo 48.500, 22, 43, 2015, 62. Pedido de impugnação interposto pelo município de Três Lagoas em face do edital do leilão número 12, de 2015, Anel, referente à usina hidrelétrica de Souza Dias, Jupiá. Diretor-relator, doutor José Juroso. Em 13 de 11 de 15, o município de Três Lagoas apresentou tempestivamente impugnação referida edital, que é o número 12, de 2015, com pedido de que seja recebida a presente impugnação nos parágrafos 1º e 2º do artigo 41 da Lei 8.669, 93, e no mérito da colhida, para, no fim, de ser sanada a contrariedade, constando o item 1.26 do edital, em face da decisão preferida do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, e, consequentemente, republicando-se o edital para fazer constar da cláusão 1.26 que a localização da usina Jupiá pertence ao município de Três Lagoas. Para tanto, o município de Três Lagoas aduz basicamente que, primeira, a prevalecer a publicação do edital do leilão, na forma que é definido o item 26, poderá haver e certamente haverá nova disputa judicial entre os municípios de Mato Grosso do Sul e São Paulo, lindeiros à usina Jupiá, pois, no mínimo, irão alegar a partida dos direitos relativos ao imposto agregado pela venda de energia. Haja visto que, da redação do edital, cabe a interpretação de que cabe a cada estado a metade, uma vez que a usina estaria localizada na divisa entre os estados envolvidos, Mato Grosso e São Paulo. É bem verdade que o anexo 2 do item 7 do edital, que trata as características das usinas, constatou que a casa e máquina da usina Jupiá fica localizada no município de Três Lagoas. Porém, entendemos que essa constatação é contraditória em face à localização das usinas, a licitar constante a cláusula 1.26 do edital, pois esse item definiu se a usina está localizada entre Mato Grosso do Sul e São Paulo. Essa aparente contradição pode ser o gatilho para uma nova disputa judicial sobre a quem pertence os impostos gerados pela produção de energia elétrica da usina Jupiá. Fato esse já superado por decisão judicial transitada e julgada no STJ. E já de conhecimento dessa agência, desde setembro próximo passado, pela documentação juntada ao município impugnante através do ofício nº 272, de 2015. E para evitar futuras demandas judiciais, inclusive para obstar a tramitação do leilão e em respeito à decisão judicial proferida pelo STJ, é que vimos oferecer a presente impugnação ao item 1.26 do edital e demais cláusulas afim, afim de que seja republicado e que venha constar no item 1.26 que todas as cláusulas afim que a usina Jupiá pertencem ao estado de Mato Grosso do Sul apenas, e não a Mato Grosso do Sul e São Paulo, conforme constam em diversas cláusulas do edital. Esse fato pode-se dar aso a uma nova demanda judicial entre os municípios de Castilha e 3 de agosto, que pode ser evitado se a decisão judicial já transitada e julgada for respeitada por essa agência. E declaro de forma clara e preciso que a localização da usina Jupiá fique no município de 3 de agosto e, consequentemente, sua casa de força também. A Comissão em Especial da Licitação examinou o assunto e, mediante despacho 3.782, de 23 de 11, negou o provimento a referir a impugnação e encaminhou os autos do processo de julgamento final pela diretoria da ANEL. É o relatório. Procuradoria. Bom, no caso, traça de uma impugnação edital do leilão, vai ser realizada amanhã. E, nesse caso, devido à dinâmica do processo, a Procuradoria não pôde emitir um parecer formal sobre a questão. Mas a Procuradoria trabalhou em articulação com a CEL e endossa a posição que foi proferida pelo referido órgão. E, conforme bem salientou a CEL, em seu relatório, a leitura das disposições de editalícias feita pela impugnante é equivocada e não se sustenta sequer no campo da literidade. Se não vejamos, no anexo 2 do edital, na sessão específica, intitulada localização, consta claramente as coordenadas geográficas e suas principais estruturas, barramento, casa de força e veitadora, e dos municípios afetados pelo reservatório, conforme discriminado a seguir. Então, a localização da Casa de Força, pelas coordenadas geográficas, no município de Três Lagoas, o barramento, ela abrange dois municípios, Três Lagoas e Castilho, e o vertedor, no município de Três Lagoas. E, por sua vez, as tabelas integrantes do item 1.6 e 2.4, constam que o HL Jupiá localiza-se no Rio Paraná, na divisa dos estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul, razão pela qual a dominalidade do curso d'água é federal, porquanto o Rio divide dois estados da federação. E, no ponto, ressalto-se que as informações relativas à localização baseiam-se nos dados mais atuais e oficiais definidos pelo IBGE no exercício de 2013. E, ademais, importa mencionar que a ANEL, em virtude do questionamento recebido na audiência pública, e por considerar que não detém competência para o estabelecimento da divisa estadual, por remeter àquele instituto os documentos de questionamento enviados à agência, com vista de que, se pós-delimina a articulação com os entes envolvidos, as dúvidas suscitadas. Ou seja, é a mesma coisa dos outros itens, tá? Agora, só com a diferença, agora é o município de Três Lagoas. Antes era Castilho e mais Ilha Solteira. Então, eu vou direto ao dispositivo do expor-se, com base nos documentos constantes, no processo, em tela, voto por conhecer da impugnação do edital do leilão número 12, 2015, formulado pelo município de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, para não é negar de provimento, e por conseguinte ratificar a decisão da Comissão Especial de Licitação, constando o espaço 3.782, de 2015. É o voto. Em discussão. É, aqui só reforçar, como disse o doutor Jurosa, já comentamos nos processos, deliberamos no período da manhã, na reunião ordinária, mas é inegável que a usina está no Rio, que divide os dois estados. Então, a usina, sem dúvida nenhuma, ela está no Rio, então, portanto, tem partes da infraestrutura que está no estado de São Paulo, no município, e no estado do Mato Grosso do Sul. Então, o Anel optou, até porque não é a sua competência definir essa questão de domicílio fiscal, e o que está em disputa é essencialmente isso, por divulgar no edital, e por via de consequência do contrato, todas as informações que sejam relevantes para essa definição. Então, como foi dito aqui, tem lá a informação de onde está a casa de força, o vertedor, o abarramento, o reservatório, e aí, em função dessa discussão em torno da localização da casa de força, e por via de consequência do domicílio fiscal, algumas informações que foram aportadas no âmbito da audiência pública, a gente mandou para o IBGE, eu até já fiz contato lá com a presidenta do IBGE, e ela se comprometeu, em articulação com os dois institutos, do São Paulo e Mato Grosso do Sul, a responder isso em tempo, portanto, antes da assinatura do contrato de concessão, para que não haja essa dúvida sobre a localização da casa de força dos componentes. Mas, então, eu acho que está correto aqui, como as informações oficiais que nós dispomos são as que estão definidas nessas coordenadas aqui, e aí é físico, não tem muito o que criar. Eu até queria comentar, né, meu, lógico, do jeito que você falou, é um rio que divide dois estados, então tem instalação nos dois estados. E esta usina não é uma usina que está sendo construída agora, é uma usina que já existe há muito tempo, e as instalações não vão mudar com o leilão. Então, onde que estava definido anteriormente, vai ser lá que vai estar definido. Não acredito que o IBGE vai mudar a coordenada, não tem nem como mudar, é lá mesmo. Apenas eu acho que é uma preocupação dos municípios, pertinente a preocupação, a gente não tira a pertinência do processo, mas a gente entende que a definição estão, em todos os casos, pedindo que a NEO defina, não cabe a NEO. Acho que nós já em outros processos já falamos sobre isso, e fica bem claro isso. Ok, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a NEO decidiu por conhecer da impugnação ao edital do leilão 12, 2015, Anel, formulado pelo município de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, para, no mérito, negar-lhe provimento e, por conseguinte, ratificar a decisão da Comissão Especial de Licitação, constante do despacho 3.782, de 23 de novembro de 2015. Então, sendo esse o único item da pauta da reunião, da 15ª reunião extraordinária da diretoria, declaro encerrado essa reunião pública extraordinária e, de imediato, retomamos a reunião, a 44ª reunião pública ordinária, já solicitando o secretário que chame o próximo item da pauta. Está só informando os próximos itens, são os itens 16, 14, 17 e 29. Então, item 16, processo 48.565.02.2012.81. Recurso Administrativo Interposto pela Norte Brasil, Transmissora de Energia SA, em face do AI-11 de 2015 da SFE, que aplicou penalidade de multa em decorrência de fiscalização para verificar o cumprimento dos marcos intermediários para obtenção de licenças ambientais da 2ª linha de transmissão de corrente contínua, com origem na subestação coletora Porto Velho, no estado de Rondônia, e termo na subestação de Araraquara, no estado de São Paulo. Diretor relator, doutor José de Rosa, informa que há pedido de sustentação da droga. O contrato de concessão nº 16, 2009, celebrado com a Norte Brasil, Transmissora de Energia, estabeleceu, entre as outras obrigações, que a linha de transmissão LT Coletora Porto Velho e Araraquara 2 em corrente contínua de 600 KV, mais ou menos, deveria entrar em operação comercial no prazo de até 48 meses após a assinatura, ou seja, 26 de 2 de 13. Conformada com a autuação, a NBE interpôs tempestivamente, ou, desculpe, pudei um item aqui, um parágrafo, por meio do autoinflação nº 11 de 2015, a SFE aplicou à NTBE penalidade mútua no valor de pouco mais de R$ 140 mil, por entender que ficou caracterizado como de responsabilidade do concessionário o atraso de 282 dias relativo à entrada e operação da referida linha. Inconformada com a autuação, a NBE interpôs tempestivamente recurso administrativo, mediante qual argumento em síndice que a SFE utilizou metodologia equivocada para o cálculo do referido atraso e desconsiderou o fato da empresa, dentro de sua gestão, ter tomado todos os...